Se inscreva no canal Não, não, e deixa seu like E tem sigla no Instagram Chegamos Ai, meu Deus Pessoal, chegamos agora no aeroporto Cara, que raiva, que na hora que eu tava filmando É muita gente A saída lá de casa e tudo O que que aconteceu, galera? Acabou a memória Da minha câmera Só eu fazendo maquiagem pra vocês No vídeo anterior que eu fiz pra vocês Então O meu celular também tava sem memória E aí eu tive que apagar tudo dele Cês sabem, nem ser normal, né, gente? Então, gente Acabei que eu não mostrei pra vocês A galera que tá aqui com a gente Que vai viajar conosco pro Beto Carreiro A farra que vai ser Mas já já eu mostro pra vocês Ah, dá pra mostrar aqui, pessoal Tá todo mundo aqui, ó Time do Flamengo Tem essa modelo aqui internacional Ó, o Gabigô Gabigô, Gabigô 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 É muita gente, né? Ainda tá voltando só o Taikini, gente Quem é que é? Ah, o Gabigô aqui, gente Coisa fofa Então, cara, que a pouquinho a gente volta Pessoal, estamos aqui agora Despaixonais e malas E a galera tá aqui tensa Pra ver se vai passar o peso ou não, gente Vamos ver, galera Olha Doze quilos Doze quilos e trezentos Tá bem levinha Mais leve que a sua, tia Bete A gente tá com o flash ligado aqui Meu Deus do céu Vai, papai E aí, ó Jogador do Flamengo Tá pensando o que, galera? Desimigo Só a Família Pim Paga aqui no aeroporto Né, papai e kids? Iiii Nós vamos ser expulsos daqui a pouco Ah, então tá bom Vambora O avião vai encher Só com a Família Pinho Porque é daqui Até chegar lá na frente Só da Família Pinho, né? Deve ter umas cinquenta pessoas aqui Só da nossa família Então, avião particular Oi, Miguelzinho A gente tinha que estar com o uniforme Não, isso que Tá, a blusa do Flamengo Escrito assim Família Pinho Atrás Isso mesmo, né? Aí eu paro aqui pra tirar a foto Deixa as pessoas que querem passar Ai, meu Deus do céu Vamos embora, gente Gente, a tia Beth nunca andou de avião Ai, ai, ela aqui Ai, que coisa fofa, gente Aqui O papai fruta O Gabriel Gente, o Gabriel é enorme Não é? Ela é só de 20 Gente, ele tem 12, 13 anos Parece ter 20 26 Gente, deixa a minha amiga no papo Gente, minha amiga Paula, minha filha Minha amiga Vamos gostar muito O Gabriel nos espera Nós vamos nos brinquedos mais radicais, né, amiga? É, verdade Aqueles que ninguém quer ir Essa de pai Pessoal, estamos aqui agora no Aviano Eu não vou falar com a empresa que nós estamos de aviação Porque você não paga pra isso Então, pronto E aí, papai? Agora nós vamos pra São Paulo, né? Eu quero comer Papai, tá comendo Eu quero comer Você quer comer também, ou não? Ok Você quer? Então, deixa Espera um pouquinho Espera o avião agora Você acabou de almoçar Acabou de almoçar Acabou de almoçar Deixa eu comer Acabou não? Não, eu tenho 3 horas, 4 horas Galera ali, ó Ó, ó A galera lá Ai, nós copos lá Nós vamos chegar Sentar todos juntos Vamos ficar Ai, caiu água em mim Tá caindo goteira, gente Socorro Tá caindo goteira na cabeça da Rita Duda, agora é na minha cara Ó a bolsa, tem que ter no chão, tá? Duda Tá caindo goteira na cabeça da Emília também É, mas você não consegue quebrar a minha cabeça Não, não Tá caindo goteira na minha cabeça Tá caindo goteira na minha cabeça Tia Bete Tia Bete Tia Bete Tia Bete Meu Deus do céu, a menina quer comer Ela acabou de almoçar Tá, vou pegar o biscoito Acabei, meu papai falou que falta Tem 3 horas que a gente não come Acabou então, então pode pegar o biscoito Eu não come Gente, me esqueço Me dá um like aqui, gente Dá um like Se inscreve no canal aí Eu tô de olho em vocês Com Com Comida Essa viagem vai ser Eu vou comer com o que? Até mais Gente, olha o pão de açúcar Aqui Olha Ai, as nuvens taparam um pão de açúcar Eu queria comer um pedacinho desse pão Ei, tô vendo dois pão de açúcar aqui Um aqui, um aqui Agora Gente, coloquei o óculos Só pra parecer que eu sou inteligente, tá? Eu não uso óculos, gente É só pra ficar bonita Por isso que eu vou ter Então, vamos agora na hora do lanchinho, né? É que eu tô lanchando tanto Por quê? É ruim Ai, menino, gostou da batata, gente? Deixa eu ver se eu gosto Só pelo gosto Gostoso Muito bom A batatinha que deram aqui no avião, gente Gostou do biscoito? Gostou do biscoito? O que é isso? A batata A batata? Tudo 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 Não, eu já comi Estamos chegando agora em São Paulo Tchau, pessoal E daqui ainda Vamos pra outro aeroporto Que eu não sei o nome Pra gente poder pegar outro avião Tô aqui com a família Tô aqui com a família Trololó Olha, tem tudo Olha o hit seteiro Cadê o hit seteiro? Aquele lá Aquele lá? Olha, gente Vamos pousar, gente Eu vou filmar pousando, gente Pra vocês verem Ai, que nervoso na barriga Ai, as nuvens estão passando tão rápido Será que vai sair legal? Olha a montanha russa Acho que vou colocar o título do vídeo assim Pobre andando de avião Andando ou é voando? Ai, gente Tô nervoso na barriga agora Ai, nervoso na barriga Ai, gente Tô igual a montanha russa Agora tá igual Ai Não, hoje Hoje tá demais, hein É que eu quero fazer xixi A Duda quer fazer xixi E o avião tá igual a montanha russa, gente Gente, tá demais hoje, hein Caraca, tá muito a montanha russa, gente Dando frita da hora Olha, gente A fumaça saindo da estorbina Ai, meu Deus Olha, gente Olha, papai Papai, depois conta aquela viada da formiga Oi Não é de São Paulo Muito prédio, né Acho que a cidade que mais tem prédio do mundo é aqui em São Paulo, gente Oi, pessoal de casa Oi 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 Tô falando com a galera lá embaixo Os nenenzinhos Oi, bebê Dá um tchau aí pra nós Ô, Duda Agora eu sei qual é a sensação de quando o avião passa lá em cima da nossa casa E o povo deve ficar lá assim pra gente Chegamos Ai Meu Deus Jesus E a galera aí fingindo que tá tudo tranquilo O senhor Judas Tadeu Marques Cavalcante Quem me identificasse, por favor, através da chamada de comissários Senhor Judas Tadeu Marques Cavalcante Senhores passageiros, boa tarde Sejam bem-vindos ao aeroporto de Congonhas em São Paulo São 15 horas e 54 minutos Confirmando o nosso compromisso com a pontualidade com os opções do horário imprevisto A partir deste momento, você pode fazer ligações e aliar mensagens Se você se deixar nesta cidade ou tem conexão deste aeroporto Por favor, desembarque e lembre-se de levar com você todos os seus perfeitos Se precisar de ajuda, fale com a nossa equipe e ganhamos todos A gente se identifica através da chamada de comissários Viu? É a chamada de comissário de bordo Um comissário de bordo fugiu Pô, amor, mãe, não tem nenhum homem comissário de bordo aqui hoje Tem, o Judas Tadeu Por isso que você não viu ele, que ele tá fugitivo Eu não sei Eu quero o Nuri Percur Ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual Só o prazer, que eu amo o final E pra cima dele, que saiu Desvogado, desvogado Acabou? 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 Tchau pessoas Tchau Tchau Obrigado eu Não vai ser, mas espero que seja louco Não ia tirar uma foto com o piloto? Vai não? Não? Não ia tirar uma foto com o piloto? Não Tchau pessoal, valeu, obrigada Vambora galera Ai tá frio Tá frio Bora Vambora Conta aí, bota cima E as mãos? Olha o pouco Esse ônibus é que é o que que a gente entrou? Ah não sei Acho que a gente tá perdido Corrinha, chegou a arrugou a bolsa Ah, chegou, chegou Que bolsa, Turca? Você não pegou não? Ih, perdeu a bolsa Ah, eu falei pra você pegar Galera, estamos aqui novamente Onde que a gente tá? Congonhas, São Paulo Ah, isso aí, Congonhas Eu sei que a gente tem em São Paulo, porra Só não sabia que era Congonhas Vambora Vambora lá, galera Vamos pro nosso quinto voo do dia Que eu não aguento mais Pessoal, agora nesse voo a gente se dividiu assim Aqui as crianças As mulheres mexerias Minha sogra, minha tia E a minha amiga Paulinha Sentada aqui na frente As três estão aqui E o marido da minha amiga E os adolescentes estão sentados lá atrás Pessoal, vamos nós novamente Vamos ver a carinha das crianças O que você tá fazendo? E aí, tá tudo branco, não é preso nada Gente, que nuvem essa São Paulo Eu não vi uma coleção, gente Ai, gente, coisa mais linda, gente Amo, amo Essa visão, gente E aí, gente E aí, gente Mãe, gente Chegamos agora em Santa Catarina, meus amores. Olha, esse voo foi bem mais tranquilo que o outro, agora não esperamos ver o pouso, se vai ser tão bom. Gente, eu esqueci de dar o lixo para o moço. Oi, Amy. É, menina. Eu esqueci de dar o lixo para o moço, está cheio de lixo aqui na cadeira. Ela não me voou. Ah, só quer saber do Miguel hoje. Não. Mas você que não me faz por essa foto. Outro fora. Então tá, gente, deixa eu colocar as coisas aqui agora debaixo da mesa. Gente, eu vou guardar o biscoito, né? Sobrou dois, então vamos guardar, né, gente? Ai, tomara que vocês estejam me ouvindo direito, gente. Porque eu quero ficar botando legenda no ouvinte inteiro, pelo amor de Deus. Tomara que vocês estejam me ouvindo direito. Meu Deus do céu. Repetindo para quem não sabe, eu estou de óculos. Vamos fazer um chá, hein, gente? Olha, olha. Ai, que lindo. Tirou foto dele. Eu aqui estou preocupada com o pouso para não ser igual ao outro. Ai, ai, ai. Pessoal, por enquanto a cadeira tá sempre com muito, 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 que eu já trouvou. Foi um desfile, agora vamos ver o que eu vou fazer, né, gente? Vamos ver, mãe. Tranquilo? Gente, ninguém comparou. Teve nem comparação, foi muito melhor do que a outra vez. O que foi melhor? Ei, já tirou o cinto? Aham. Não podia ainda, só depois parar o seu avião. Desculpa, é. Vai se dar, vai se dar, vai se dar, vai se dar. Vai se dar, vai se dar, vai se dar, vai se dar. Bem-vindos às alegantes, são 17 horas. Ah, foi muito mais tranquilo esse pouso, não foi, filha? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O outro foi melhor. Melhor? Você prefere com mais desiditação, né? Pessoal, estamos aqui no aeroporto navegantes, e aí minha sobrinha tá endireitando o cabelo dela, porque ela sabe que eu vou filmar ela agora. Ai... Gente, o Ricardo e o Tuca foram lá pegar o carro e assim, eles já estão 3 horas lá, né, pegando o carro que a gente alugou. Ai, eu quero ver eles chegam ali atrás agora. E a gente tá esperando assim, que seja pelo menos uma Mercedes, né, uma BMW, né. Porque esse tempo todo aí, demorando, a cara do Gabriel, gente. Chegou. 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 Chama ela lá. Então, gente, vamos ver a nossa Ferrari que o papai alugou. A Ferrari vermelha. Existe Ferrari de outra cor? Acho que existe. Quê? Ah, eu tô falando. Vamos ver a nossa Ferrari vermelha. Chegou? Ah, sim. Acho melhor sendo que nós. Ai, sai o meu fone. Ninguém tá escutando nada. Então, ninguém tava escutando nada, porque o meu microfone chegou. Gente, vamos pra nossa Ferrari agora, que eles alugaram. Uhul, pegar as bolsas. Bora, Gabriel. Bora, Duda. Bora, Duda. Vamos pra nossa Ferrari. Bora. Bom, alugamos duas, né. Eu tô aqui tentando segurar esse carrinho com uma mão só. Ai, desculpa. Tá. Eu vou com ele. Ai, desculpa. O que é? Amor. Vai. Olha só. A gente tava esperando a Ferrari chegar, porque demorou três horas lá. Não, não, não. 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 É. Chegamos, pessoal. Estamos aqui no carro ainda, mas já dá pra gente ver o castelo do Beto Carreiro daqui. A gente vai ficar pertinho do parque. É, já calma, é? Não. É, pessoal. Chegamos aqui no apartamento. Vou mostrar pra vocês. Estamos muito felizes porque a gente teve uma grande surpresa. Ai, gente. Eu tô aqui com o arco da Amy. Porque o apartamento, assim, é muito legal. E como nós estamos em dez pessoas, então tinha que ser uma coisa bem grande, assim, e nós gostamos muito. Então, eu vou dar uma passada aqui bem rápido, pra não ficar o vídeo chato também pra vocês. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui bem rapidinho. E nós vamos ficar aqui dois dias, papai. A gente vai ficar aqui, né? Três. Ó! Três dias. Três nesse apartamento. Três dias. Nós vamos ficar três dias nesse apartamento. Pronto. Então, eu vou mostrar pra vocês. Começando daqui da entrada, sabe? Uh! Aqui. Então, gente. Logo que a gente chegou aqui. Olha essa coisa mais linda, gente. Olha a coisa mais linda. Se inscreva no canal. Uh! Uh! E deixa seu like. E me siga no Instagram.